NICO Ai meu pai amado, o que que a Nico já tava me perturbando pra ver E no sábado no colher, no sábado onde só vem aquelas pessoas que é fanático por grupos escolares O que que eu vou fazer aqui, eu não sei Meu Deus do céu, o que que eu fui aceitar também, eu não sei, eu não sei porque eu aceito essas coisas Eu não sei, eu não entendo, as vezes eu acho assim, é realmente eu tenho muito problema Oi? Você, o que que você tá fazendo aqui? Eu te chamei pra mim pra cá, não te chamei? Ai minha mulher, minha mulher, não era um sonho, não, 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 me embelisca Ai, 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 é, não é um pesadelo mesmo, é real Você que pediu É claro, pra ver se eu não tava sonhando, porque, porque que você não, não, como perturbando a noite toda Ligando, 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 ligando Eu só queria estar em casa jogando videogame, eu não queria estar no sábado aqui Então, a gente tem a atividade do clube A atividade do clube, eu não lembro de ter aceitado Mas eu lembro Você me forçou, é diferente Totalmente diferente Não forçei Não, mas... Tá bom, vou sair por aí, falando pra escola que tu me beijou, então Não, ó Aquilo foi um acidente Ai, não tem problema também de você sair falando pra todo mundo Você é bonita mesmo É, tem muito problema sim, é, tem muito problema mesmo Não pode, meu Deus, foi um acidente, ó Eu tava andando assim pra trás e você falou Cuidado da porta, pum Aí você que veio muito perto, sai fora Eu fui te ajudar Ninguém mandou assim, é idiota de ficar botando a cabeça na porta Mas eu não vi, eu tava falando com você Ninguém mandou assim, a gente gosta Mas é que eu tava... E... Tá bom, tá bom, tá bom Eu fui burro, eu fui burro Ah, e o que que você quer que nós... Qual que é a nossa atividade? Ah, então Hoje Vai ter estrelas escolares ensaiando no auditório E a gente vai lá ver Só isso? Só que Não dá pra gente ir Com essas roupas Porque bônus é conhecer A gente vai ter que se disfarçar Você tá falando sério? Né? Porque, porque... Porque, por quê? Porque, Niko, não é só mais de lavagem? Não, aí pode sentar aqui e ver vocês? Não Aí pronto Porque elas são concorrentes A gente vai ter que se disfarçar E eu já trouxe o disfarce perfeito Meu Deus, eu tô com medo O que que eles fazem? Dinossauro Esquece aí Mãe Vou sair pra escola falando que tu me beijou Eu não vou, não Me vestir de dinossauro, Niko Qual que é o seu problema? Ah, por favor Não Por favor Não, não Sim Não, não Sim Por que que eu tenho que se disfarçar de dinossauro? Por quê? Porque eu também vou estar Eu também vou estar Mãe, Niko, não é mais fácil falar Pra elas deixarem nós vir? Qual que é a diferença? Elas são concorrentes Mãe, daí que elas são concorrentes Elas são concorrentes, velho Mãe Mãe, ela vai... Você acha que ninguém vai... Você acha que ninguém vai notar uma... Ah, isso cai Você não acha... Eu trouxe roupa Niko, você não... Ó, você acha que é super normal Duas pessoas Num auditório Vestir de dinossauro E ninguém vai notar Acho Você realmente tem problema na sua cabeça, Niko Realmente Realmente Não basta você ficar falando que é... Igual uma doente O que? O que obriga nós a falar isso? O que eu fico falando como doente? Fica lá Ah, quando eu for ir lá entregar coisa Niko, Niko, Niko Qual o problema com o meu Niko, Niko, Niko? Não é normal É, sim Enfim, vamos vestir as roupas? Não Sim Isso... Não, eu não sou... Nem que eu tenha que te vestir no meio da rua Tu vai vestir a roupa de dinossauro Ai... Só dessa vez Só dessa vez Só dessa vez? Não adianta mais Eu nunca mais aceito Eu vou desligar meu celular Tá bom, desculpa Tá bom, desculpa Vamos se vestir de dinossauro? Vamos, vamos se vestir de dinossauro Tá bom Onde tá essas roupas? Eu deixei a tua no banheiro masculino Tá, 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 tá Já não tenho nenhuma amizade no colégio É agora que eu não vou ter vivido isso Não 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 Olha isso Olha 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 isso Eu Meu Deus Duvida quanto Que ela vai me dar um dinossauro Duvida quanto Nico Olha isso Nico, Nico, Nico Ah, você Eu não vou ser daqui Sim, vai Eu não vou ser daqui Vem cá Olha isso aqui Eu sou um dinossauro Eu tô parecendo um imbecil Um imbecil Não tá, não Ah, eu tive que te dar a roupa de dinossauro rosa Porque ela era maior que tinha É, né É, né Não tinha o pequeno dela Senão ele tinha pego por mim É, né Tá, e agora O que que eu tô fazendo na minha vida Eu tinha um sonho Um sonho Sabe De ter uma vida normal Colegial Como toda pessoa Isso aqui O que que eu vou dizer pras pessoas na faculdade Quando eu entrar Não, mas pra que é mais normal que isso Você vai entrar na faculdade? Com as suas notas Acho que não Ai meu Deus do céu Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Alguém me mata Alguém me dá um tiro Eu não quero sair daqui Vamos lá Meu Deus, Nico Tem gente lá É só nós dois Vamos Meu Deus Ai Como você é chato Como você consegue andar normalmente com uma roupa assim? É uma roupa normal, ué? Uma roupa normal Ah, olha o tanto de gente que tem lá, Nico Qual o problema? Nós tá aparecendo dois Bíceos Não 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 Imagina Não Não É normal É Meu Deus Eu tenho uma menina aqui Não Eu não sou dos primeiros Nossa Bíceos Já tá olhando para as outras meninas Eu estou tentando Disfarçar que não sou eu, Nico Meu Deus Oi, sai Não 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 Meu Deus Meu Deus Cadê seu auditório Aqui Com licença Com licença Entrei Tá Ó, lá são lá, ó Ai Vamos Faz silêncio Mas ela vai ver nós Do mesmo jeito Faz silêncio Venha, devagar Não Elas estão ocupadas lá dançando Eu tô vendo Aqui, se esconde Se esconde atrás da cadeira Vai Mas Nico, nós Realmente, nós estamos dois retornados Por quê? Nico, olha Você olha no espelho Eu me olhei Eu tô linda Por que você também não chama essas meninas lindas Pra participar do grupo? Você vai fazer um menino feliz Pelo menos Você fala que toda menina é linda Ué, isso aí Mas Que elas vão me amorar Ai Não Ela vai me ver aqui Não faz barulho Você que tá me dando soco Tu que tá gritando Olha lá Ó, eles têm tudo Eles têm piano Eles têm câmera Um monte de roupas iguais Um violino O que nós têm? Uma roupa de dinossauro Ai, é bonitinho Ai, é bonitinho É bonitinho É bonitinho Eu tô indo no buraco Eu não vou mais voltar pro colégio Eu vou ligar pra minha mãe Pedir transferência de colégio Eu quero morrer Eu quero morrer Quero morrer Vamos logo Por aqui Por algum lugar Por algum lugar Quero correr Quero me enfiar dentro de um buraco Não, não vai Vou Não vai Vou aqui Vai ser o túmulo O meu túmulo vai ser aqui Aqui Não Onde? Vou pro lado da janela Ai, eu vou pro lado dessa janela Não Vou Vou Quero morrer Alô Aqui Você parou? Você vai ficar andando com essa roupa mesmo? Vou Não Não, eu vou trocar Será que eu posso usar o banheiro masculino pra trocar? Não, sai fora Não vem ou não tem? Ah, me traz muito problema Pelo amor de Deus Agora o que que eu vou falar pra Se eu vou sentar aqui E não vou mais sair daqui É isso que eu vou fazer Aqui Aqui vai ser o meu túmulo Tchau Vou rir